Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre quebrando o gelo, mas é claro que você antes vai se inscrever aqui no canal, vai ativar as notificações, vai compartilhar esse vídeo e vai clicar aqui no sininho. Atenção, você sabia que você não pode iniciar uma reunião, uma entrevista, nenhum tipo de negociação falando diretamente do assunto em questão. É claro, é necessário quebrar o gelo. Vamos imaginar uma coisa, quando a gente começa a falar com o cliente, o cliente está com o guarda-alta, ele ainda não está te vendo como um aliado. A negociação, ela não pode começar assim, vamos lá, vamos lá, do que se trata aí? Fala aí, o que se trata? Aí você, ah, se trata disso, não é legal. Os seres humanos se conectam a partir do olhar. Então, para você penetrar no cliente e conquistar a conexão, você precisa primeiro de empatia. E a empatia se faz justamente quebrando o gelo. Como se quebra o gelo na prática? Através de perguntas-chave. Vamos lá, mercado imobiliário. Aí vem o cliente, chegou. Está procurando há muito tempo? É uma pergunta que abre a porta, por isso que pergunta a chave. Outra, gostou do que viu? Já conhece o nosso estande? Já conhece o nosso bairro? Já conhece a nossa marca? São perguntas que vão abrir a porta. Aí o cliente vai falar, ah, já está procurando há muito tempo, do que o senhor viu e não gostou? Ah, não gostei, porque é onde eu moro? Ah, você mora nesse bairro e começa. E aí você vai rendendo, ó. O corretor não pode ter ansiedade, hein? Relaxa, vamos conversar com o cliente. Vamos perguntar mais. Vender é fazer pergunta. É claro que não pode ser uma entrevista, né? Vai ficar chato o negócio. Vamos imaginar, o cliente jato, mas você trabalha com o quê? Ah, eu tenho uma loja de materiais de construção. Que maravilha! Há quanto tempo? Ah, desde, sei lá, desde 2001. Olha que espetáculo, já tem 21, 20 e tantos anos. Me diga uma coisa, como o senhor começou esse negócio? Ele vai te contar a história da vida dele. Por isso que é importante você estar preparado para fazer perguntas. Vender é fazer perguntas. Você não tem que estar preocupado somente em dar a melhor resposta, e sim em fazer a melhor pergunta. É assim que você quebra o gelo. visitou a empresa do cliente. Observa! Fique atento ao que você possa fazer de comentário. De repente, você vai elogiar a decoração, os funcionários. Você tem que ter algum, algum insight de algo que você vai fazer um comentário. Você vai na casa do cliente, observe um quadro, um porta-retrato. Não conheço o cliente ainda. Então, vamos ganhar tempo? Quer uma dica legal? Tente encontrá-lo nas redes sociais. As redes sociais falam muito sobre hobby, sobre os gostos, sobre os hábitos do cliente. LinkedIn. LinkedIn vai falar onde ele trabalha, há quanto tempo ele trabalha, se ele acabou de ser promovido, se ele fez aniversário de empresa. E aí você vai chegar munido de informação para poder fazer um comentário inteligente, do qual vai quebrar o gelo, vai ganhar a empatia do cliente. E quando você for falar do negócio em questão, a conversa estará entre amigos. É diferente. No início, o cliente não te vê como um aliado, te vê como um inimigo. Alguém que está ali para tomar o dinheiro dele. Na verdade, não. Você está ali para gerar lucros e soluções. Mas se isso não ficar claro, de nada adianta. Então, antes de você começar um negócio, quebre o gelo. Não entre diretamente no assunto. E quando o negócio estiver fechado, estou aguardando somente rodar o contrato. Não fale do negócio, fale de outras coisas. Porque enquanto você fala do negócio, ele pode estar pensando, será que eu estou fazendo uma boa compra e tudo mais. Sai desse ambiente. Extraia o cliente com outros assuntos. Por isso que o vendedor tem que ter repertório. Fala para mim aí. Comente aqui. Você está quebrando o gelo ou está quebrando a cara? Me diga. Comente aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo e ative as notificações. com.